Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e hoje nós temos um assunto diferente, um assunto interessante que nunca tratamos aqui no Pó de Doutor, que é a questão da cibersegurança, a segurança cibernética. E para tratar desse assunto eu convidei o Diego Andretta, que é um especialista, professor de segurança cibernética. Bom dia, Diego, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao SBT. Obrigado, doutor. Falar um pouquinho a respeito dessa área que ainda, para a nossa cultura brasileira, ela é meio que desconhecida, mas é muito importante a gente saber. Porque está todo mundo navegando aí na internet, nos sites de relacionamento, fazendo compra online e tal, uma beleza, banco, tudo pelo aplicativo. Isso daí traz alguma insegurança? Tem algum risco, Diego? Eu diria que hoje nós estamos 99% do tempo vulneráveis. Vulneráveis? Vulneráveis. Por exemplo, que o meu doutor falou de compra, a gente está comprando muita coisa, então a gente compra material de segurança, que são câmeras, babás eletrônicas. Hoje, nenhum dispositivo desse é configurado de forma correta. É mais assim, a gente fala que é o plug and play. A pessoa pega e já coloca ela para funcionar. É, comprou, chegou em casa, já instala. Isso tem risco? Muito. Porque geralmente elas já vêm com falhas de segurança, essas câmeras chinesas, né? Você fala aquelas câmeras residenciais ou de empresa? Câmera de segurança, por exemplo. Nós estamos falando disso. Estamos falando disso. Câmeras de empresas dependem do profissional que instalou. Se for um profissional que tem capacidade técnica, ele vai instalar ela com uma certa segurança e não vai ser tão fácil entrar nelas. Porque é possível entrar numa câmera, por exemplo, eu instalo na minha casa câmeras internas e externas. É possível que alguém de fora, algum hacker, entre nas minhas câmeras e veja o que está acontecendo dentro da minha casa? Não é só possível, como hoje tem uma epidemia no Brasil de babás eletrônicas sendo invadidas e tendo conversa com os filhos. A pessoa que invadiu ainda começa a conversar porque elas têm microfone e alto-falante. A babá eletrônica? A babá eletrônica. Quer dizer que a pessoa instala lá uma câmera para cuidar do filho, uma babá eletrônica, e um hacker, alguém de fora, consegue invadir e ainda conversar com a criança? Com a criança. Quer dizer que você põe a câmera para ver o que está acontecendo para fora ou para ver o que está acontecendo dentro da sua casa e isso não fica só na sua visão? Isso pode ser invadido? A partir do momento que ela está exposta para a internet, se eu consigo acessá-la da internet, outras pessoas também conseguiriam. Como seria? E dá para dar um exemplo? Por exemplo. Nós estamos aqui no SBT. Aqui eu coloquei para pegar o Brasil todo. Brasil todo. E para buscar câmeras que têm falhas de segurança. Isso tudo depende da instalação? Depende da instalação e de como o profissional que instalou, configurou ela. Porque muitas vezes quem faz a própria instalação e a configuração é o usuário. É o próprio usuário ou uma pessoa que começou a trabalhar recente com isso, não tem capacidade técnica e está fazendo esse serviço. Por exemplo, aqui a gente tem uma babá, uma babá eletrônica exposta. É um berço. Esse site, para o pessoal entender, é um site que ele varre a internet por... Insegurança. Dispositivos inseguros. E ele documenta isso. Quer dizer que eu estou vendo ali... Um berço. Um berço de alguma casa. Eu tenho até a localidade. Você tem a localização da casa. Na tal Brasil, eu tenho a empresa de serviço de internet dessa pessoa. E aqui eu ainda consigo mais. Eu consigo ter mais informações para conseguir chegar até no endereço dessa pessoa. Numa investigação mais a fundo. Isso é problema. Porque hoje muitos criminosos usam isso para poder fazer ataque de engenharia social. Porque uma questão interessante é a seguinte. O usuário de bem não sabe dessas coisas, mas o bandido sabe. É o que eu falo. A exposição dessa informação não causa mais crimes. Porque o criminoso já sabe disso. Ele já conhece isso. As quadrilhas, porque geralmente são quadrilhas. Não são um criminoso, não. A quadrilha é bem organizada. Ela tem o cabeça, ela tem o médio. É como se fosse um jogo de xadrez que vai até o peão ali, que é o que executa. Então, geralmente, esse peão vai pegando informações que vêm lá de cima e vai executando esses crimes. Até chegar na casa da pessoa. Até chegar. Inclusive, dá para saber até se a casa está vulnerável ou não. Porque a câmera é atual, né? A câmera é atual. Ela é... O que está passando na câmera... Por exemplo, essa imagem, o robô, que esse site é um robô, que ele fica vasculhando a internet. Ela foi obtida no dia 30 de 5, às 19h41. Aí não tinha ninguém no berço. Só que ela está exposta ainda. E aqui, aí já é uma linguagem técnica que eu não vou entrar no assunto. Aqui tem todas as informações que a gente pode fazer para invadir ela. O endereço. Isso. E aí já se torna algo criminoso. Claro. Só que aqui é uma exposição... E aí você tem outras câmeras, porque tinha uma tela cheia de câmeras. Tem câmeras, ah... Ó, aqui é um data center, ó. É uma empresa que tem serviços de internet, ó. Isso aqui é um data center. Ó, é uma empresa que presta serviços de internet. Tem o nome da empresa aqui. E ela, de Botucatu, ó. E ela está vulnerável. A empresa que presta serviços... Que está vulnerável. Está vulnerável. Então, isso aqui é capacidade profissional, tá? Mas isso é assustador, ô Diego. É assustador. E aí, o que acontece... Ô Diego, mas tem como evitar isso? Tem. Porque... Esse site que você... É um site público. É um site público. Quer dizer que qualquer um consegue fazer. E ele vasculha e procura todas as câmeras... Isso. Que não são seguras. É como se fosse um Google, para a pessoa leiga entender, é como se fosse um Google de dispositivos vulneráveis. Ao invés de eu fazer uma busca no Google por palavras, aqui eu faço busca por dispositivos que estão inseguros. Que coisa! Nunca imaginei que isso seria possível. E esse é uma das pontinhas do iceberg aí, para tudo que a gente tem hoje de falhas de segurança. Quer dizer, até a câmera que você instala para a segurança da sua casa, você precisa ficar atento. Ficar atento e muito atento. E aí, imagina compras, por exemplo. Porque você vai fazer uma compra pela internet. Porque hoje virou moda, não é? Até as lojas físicas estão sofrendo. Porque todo mundo gosta de comprar pela internet, recebe em casa e tudo. Bem prático. Ali você tem que colocar dados do cartão, você tem que colocar todos os dados. E isso pode também ficar vulnerável? Pode, fica. Por exemplo, tem o pessoal... Porque o ser humano, ele gosta do mais fácil. Isso é natural do ser humano. É. A facilidade. E quanto mais fácil, mais inseguro. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente não quer ficar repetindo senha, quando a gente não quer ficar lembrando das coisas, a gente vai salvando isso. É. E geralmente as pessoas não usam um gerenciador de senha para isso, que são softwares que fazem isso. Só salva lá. Só salva. Se ele pegar um vírus, um malware, isso acontece para Android, isso acontece para Windows, para qualquer tipo de sistema. Essas informações são coletadas. Mas o hacker que coletou isso, que fez esse programa, ele não quer saber quem é a pessoa. Ele só quer coletar essas informações para vender para marketplaces disso. Então, por exemplo, hoje a gente tem marketplaces russos. Tem russo, tem um que foi fechado pelo FBI esses dias. Ah, o FBI está em cima. A gente pode até mostrar... O FBI fica em cima o tempo todo. Você pode denunciar isso para o FBI, colaborar com eles para tentar fechar esses sites. Só que isso nunca acaba. É, fecha um, abre ele. A base de dados desse vai para outro. E ali você pode comprar cartão de crédito, você pode comprar o login dessa pessoa. Então, por exemplo, painéis da polícia militar, que o policial tem acesso a esse painel e ele foi hackeado em algum momento, eu consigo comprar esse acesso dele e ter o acesso ao que ele tinha. É, mas aí passou por um hacker, que primeiro hackeou um site que... O computador dele. Um computador que, em tese, deveria ter a segurança. Aí isso depois cai no mercado negro. Cai no mercado. E é vendido e caro? 10 dólares. Eu posso mostrar para o doutor... 10 dólares não é tanta coisa? Não, não é. Dependendo da credencial, 10 dólares não é nada. Por exemplo, um youtuber famoso, que tem um canal de milhões de inscritos, vazou a credencial dele. Ele foi hackeado, vazou a credencial. Isso acontece muito com youtubers em campanhas de jogos, que eles precisam receber o jogo antecipado para fazer review. Aí vem as engenharias sociais, que é a pessoa se passa pela empresa. O que é engenharia social? Engenharia social é o ato de eu enganar a pessoa para ela fazer algo que eu quero que ela faça sem ela saber. Ah, tá. É um engano social. É. Chamado de engenharia social. Que faz aquela engenharia toda... Para conseguir obter algo daquela pessoa sem ela perceber que está me fornecendo aquilo. Então, eles se passam por empresas, enviam um arquivo, a pessoa acha que aquele arquivo é o da empresa para ele testar, e aí não é, é um vírus. Roubou a credencial dele. Aí eles acessam o canal dessa pessoa, começam a vender criptomoedas, começam a fazer com que os fãs daquela pessoa gastem com o criminoso. Exemplo também de Instagram. Instagrams grandes, né? Principalmente de maquiagem, aquelas pessoas que fazem review de maquiagem, que vendem maquiagem, eles são hackeados dessa forma. E aí eles colocam lá, faça o pix para mim, a maquiagem vai estar por mil reais, uma maquiagem que é de... Eu não sei de maquiagem, mas iPhone já aconteceu esses dias. Um iPhone 14 por dois mil reais, a pessoa acha que o influencer realmente está vendendo por aquilo, porque é a conta oficial, faz o pix, mas ele tinha sido hackeado. E no Facebook também acontece? Mesma coisa. Porque eu comprei uma caixa de ferramenta, aliás, cuidado com caixa de ferramenta. Até hoje não recebia caixa de ferramenta, paguei, mandei o dinheiro, tudo. Hoje tem como a gente tentar rastrear isso. Porque assim, da mesma forma que o criminoso está escondido atrás... Nunca mexeu com ferramenta na minha vida. Eu falei, vou comprar uma caixa de ferramenta. E aí... A primeira que eu fui comprar. E aí... Estava baratinho. Perdi. Mas hoje dá para tentar... Dá para recuperar? Dá para tentar buscar essa informação. Eu quero, eu quero meu dinheirinho de volta. Dá para tentar. Ô, Diego, mas que barba... Além disso, de câmera, de cartão, e-mail é perigoso? Muito. E-mail também? Cai naquela questão de... Você tem algum exemplo de e-mail? Esse aqui é um site. Eu coloquei da Polícia Militaria, vou até tirar, né? É, põe na outra. Vamos pôr outra aqui, né? Põe no SBT, vai. Ó, o SBT. Então, eu estou colocando aqui... Põe no SBT que nós estamos em casa. É, se der algum problema, já vai cortar a nossa... Então, eu estou colocando aqui... Que barbaridade, rapaz. Para varrer o domínio do SBT. Então, ele vai buscar e-mails do SBT que foram vazados em algum momento, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho SBT, arroba SBT. Tem até a senha. Tem a senha, vem a senha, tá? Quer dizer que se você entrar aí, acessar a senha, tudo que está naquele e-mail, você tem acesso. Tem acesso. E se for um e-mail que ele usa para o celular dele, eu tenho acesso ao histórico dele. Então, GPS, mensagens... Você está brincando. Às vezes, a pessoa fala assim, eu estou sendo espionado. Meu celular está sendo espionado. As pessoas sabem onde eu estou. Porque vazou o e-mail dele que ele usa no celular, que é a conta do Google dele. Com a conta do Google dele, eu consigo saber a vida dele toda. Então, isso acontece muito. Aí surgiu aquela pergunta, aumentou a traição ou se descobre mais fácil? As pessoas estão traindo mais ou ficou mais fácil de descobrir? É mais fácil. Porque se eu pegar o e-mail aí, o cara pegar o e-mail da esposa ou do marido, tem tudo. Hoje, claro, que a gente está entrando num... Assim, sem falar dessa questão financeira de banco de golpe. E sem falar não entrar numa parte criminosa, porque a invasão de privacidade é algo criminoso. Mas, assim, não é porque é criminoso que eu não posso falar que existe. Sim, claro. Porque o tráfico de drogas é um crime, mas ele está aí, ele existe. Isso daí, essa invasão de privacidade, não deixa de ser, mas ela existe. Hoje, tem muita pessoa que paga um... A gente chama de hacker investigador isso, que é o cara que investiga de forma digital. Então, ele é um hacker dessa área. Ele consegue, numa engenharia social, induzir, por exemplo, a mulher ou o marido, abrir um link e coletar informações disso. Então, traição hoje é muito fácil ser... Ser descoberto. Ser descoberto por isso. Porque, como é tudo na vida digital, hoje, um profissional dessa área consegue, com facilidade, invadir a vida dessa pessoa e coletar essas informações. Ô, Diego, eu vou te falar uma verdade, rapaz. Eu estou impressionado com o que você está me apresentando aqui. Mas, Diego, a gente vai para o intervalinho e nós voltamos no Minuto Só, porque nós vamos aprender mais sobre a cibersegurança. Minuto só. Ei, você! Já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele no mesmo lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Enquanto você fala, inclui essa na lista. Já pensei, mas eu quero mais. Tem vencido que vai dizer. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma história, uma história de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Primeiro eu entrei no colo da minha mãe. Cláudia, você está preparado para tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o E-Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos... Se deve, não se deve. É o papo. É. Se deve. Não, não. É só. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lente 100 milímetros. Eu sou um coreografado quanto deveria no dia ação convencional. Esquece o Crepúsculo, mas 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com o Selinho, com o Marcelo Camargo. Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente com o making-off da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos afios. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego. E nós temos aqui a direção de imagens, com o Luizinho, ele que faz todo o corte da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta com o professor especialista em segurança cibernética, que é o Diego Andretta. E eu vou confessar uma coisa. Diego, eu estou ficando impressionado com o que você está me apresentando. A gente estava falando aqui do SBT, do e-mail do SBT. Aqui você, por exemplo, tem um nome de várias pessoas aí. Quer dizer, para se montar uma engenharia social, a partir dessas informações que você tem um leque de nomes, você começa a interagir. Começa a pegar os nomes, começa a vasculhar, porque aqui é só o fio do novelo. Então, desse nome, a gente consegue ir para um painel esclandestino, que a gente chama de painel clandestino, que é uma área mais cinza. São vazamentos que aconteceram em algum momento, por exemplo, do Serasa, do governo federal, do governo estadual. Ah, porque isso vaza, de alguma forma. Mesmo do governo, da polícia. A todo momento tem um vazamento desse, grande, de informações. Aí, de um banco, por exemplo, vaza tudo isso. Vaza. Banco nem tanto, mas assim, os vazamentos acontecem, empresas terceirizadas acontecem. Por exemplo, aqui a gente pode... Aí vazou, tem gente que... Compram esses dados. Existe, eu não vou mostrar o site aqui, mas chama Intel alguma coisa. Certo. Ele é a maior base de dados hoje que a gente pode comprar e é do mundo todo, esses vazamentos. E esse site é o quê? É brasileiro? Não. A gente não sabe muito bem onde ele é, mas geralmente ele fica em algum leste europeu ali, país de leste europeu. Leste europeu. É, Rússia e tal. E dificilmente ele cai, esses sites. Mas ali tem todos esses bancos de dados que outras empresas compram essas informações e montam painéis. Painéis são sites que a gente pode consultar a vida de uma pessoa. A gente pode consultar a placa de um carro, ver os radares, foto de radares. Então, por exemplo, se esse carro roubado foi passando pelos radares e foi tomando multa, eu consigo ver por onde esse trajeto do carro foi através das fotos dos radares que ele passou. Tudo, tudo a um toque. A um toque. Por exemplo, que nem a gente estava fazendo o teste aqui com a... Com a Larissa, com a diretora. Não, ela ficou passada, você pôs o nome dela e viu a vida dela. Até os vizinhos. Tudo, isso numa engenharia social ela é muito forte porque a pessoa liga sabendo de tudo. Ela vai acreditar. Ele pode ligar se passando por gerente de um banco. Ele pode ligar se passando por... Com esse tanto de informação. Com esse tanto de informação ele pode se passar por qualquer pessoa que ela vai acreditar. Mas mesmo que a pessoa não acredite, só com a informação que se consegue buscar já dá um problemão, né? Dá, porque ele pode clonar ela. Porque ele consegue até senhas de cartão de crédito, por exemplo. Isso, as senhas do cartão de crédito já é com esses roubos de credenciais. Aí ela tem que ter sido vítima de um ataque de vírus, de um que a gente chama de malware. Então, no celular dela, no computador dela, ela foi vítima disso. Então, foi coletada essa informação e aí terceiros vão vender isso. Mas aqui, por exemplo, com esses dados ela pode, um criminoso pode em 15... Pelos testes que nós fazemos é de 15 a 20 minutos ele pega a informação dela, ele abre uma conta numa fintech, ele consegue movimentar algo ali para poder aumentar o crédito dela. E torrar depois. E depois, torra. Que barbaridade. Ele consegue depois, com o nome dela, entrar em redes sociais, pegar fotos dela, imagens dela. A gente consegue, isso muito rápido com sites, a gente consegue fazer um 3D ali para poder passar num Face ID de reconhecimento facial e também ter a aprovação do banco. Então, é um mundo que hoje os bancos estão tomando cuidado com essa fragilidade de conseguir abrir conta muito fácil, mas está aí, está disponível, a gente consegue essas informações com uma... Eu não vou abrir ali o site porque vai estar as informações... Agora, por exemplo, esse site cinza que você chama assim de... Que é um campo que ainda não está... Que é o que vazou e aí depois isso vai servir de informação para alguém. Vamos pensar... Eu sou advogado, vamos pensar no caso de uma advocacia. Eu preciso localizar um bem, localizar uma pessoa e eu não estou conseguindo. Aí, de uma certa forma, essa informação que vem por uma... Essa prova ilícita, o cara consegue lá na frente dar uma esquentada nela para poder fazer valer. Isso. Tipo assim, ele adquire ilicitamente, mas ele dá um jeito e faz valer. É, o que eu passo para o... É isso, mais ou menos? Seria? Isso. No curso que eu passo para profissionais que nem delegado, policial civil... Você dá curso para a polícia, para o delegado? Isso, a gente tem cursos a respeito disso tudo. Na verdade, o que a gente faz? Usa o que o criminoso usa contra ele. Certo. Então, por exemplo, a gente precisa achar uma pessoa que não está sendo localizada. O cara está comandado de prisão ou não é localizado? Não é localizado. Nesses painéis clandestinos a gente consegue muita informação. Mas não fica só aí. a gente vai para as redes sociais porque, assim, hoje ninguém está 100% offline. Mesmo uma pessoa que não tem rede social, ela tem uma pessoa próxima que tem e que, em algum momento, ela apareceu nessa rede social dela. Uma fotografia, por exemplo? Uma fotografia, por exemplo. A gente tem um caso famoso durante o curso que aconteceu, que a pessoa passou o nome para a gente também de pensão alimentícia, que o cara estava no reclame aqui reclamando de um iPhone que ele tinha comprado e ele dizia que não tinha dinheiro para... Pagar a pensão. Então, aí... E está de iPhone. Estava de iPhone reclamando de iPhone. Então, ali tudo é uma prova. Tinha um carro que não era achado e ele estava no detran de um estado pelo painel clandestino e a gente conseguiu pegar isso. Aí o advogado usou aquela localização para pedir de forma... Legal para o juiz. Tipo assim, tem informação de que está lá e não fala de onde veio a informação e o juiz manda. Porque a gente fala assim, o hacker investigador, o detetive digital, pode ser vários nomes, é como se fosse a fonte do jornalista ali. Ele não precisa identificar de onde ele colheu aquela informação. Eu tenho a informação, está aqui. É o sigilo da fonte. É o sigilo da fonte. Então, a gente passa a informação. E ali, o que vai ser feito com aquela informação, se aquela informação vai ser válida ou não, aí parte para o advogado ou para o policial, para o agente da H&E trabalhar em cima disso. Ô, Diego, seria assim muito exagero falar que se a polícia utilizasse dessa inteligência ou de uma forma legalizada, obviamente, ninguém mais estaria aí foragido ou estaria sem sofrer uma penalidade. Porque está muito exposto. Está tudo muito exposto. O que eu vejo, doutor, não é nem... E é do mundo todo isso, não é? Não, tem países que estão bem avançados. Estados Unidos, nessa área, é muito avançado. Tem a parte de inteligência deles que é muito avançada. O Brasil tem uma parte de inteligência. O problema do Brasil não são os profissionais. Eu falo assim, a polícia, ela não tem recurso, muitas vezes. O profissional ali, ele está bem intencionado, ele está dando o sangue dele, mas ele não tem recurso para isso, ele não tem um curso de formação para isso, ele não tem uma base para isso. Quer dizer, quem faz, faz por conta própria. Por exemplo, todos os meus conhecidos, é do bolso o dinheiro. É do bolso. Não é que ele esteve lá, a polícia vai bancar isso aí, vamos fazer um... Ele está tentando ali se levantar ali dentro da corporação com recursos próprios. Ele está tentando entender o que os caras estão fazendo, né? Tentar estar um passo à frente deles o tempo todo. Um passo à frente. Então, eu falo assim, o Brasil, não é que ele não tenha profissionais bons, é que ele não tem o recurso para esses profissionais. Porque... Falta política de governo. Falta isso. Falta política de governo. Falta esses profissionais terem esse acesso. E como é que a gente pode imaginar esse mundo? Porque, veja bem, antes do celular, a gente... Quando eu não tinha celular, e era o BIP, veio o BIP que ficava tocando, e a gente conseguia conviver, se localizar, mas hoje, com essa coisa toda, você localiza em qualquer lugar, você pega pelo site. Isso dá o quê? Dá medo nas pessoas? Dá medo. Como é que você vê isso? Por que você que está tão inteirado, eu digo? Dá medo, às vezes, pelo motivo... Antes, o que acontecia? Por exemplo, um detetive. O detetive tinha que pôr a bunda dele no carro e ir na vizinhança, perguntar para vizinho, sair rodando e tal. Hoje, como tudo está na internet, as redes sociais estão na internet, então, a fofoca está na internet. E o cara quer postar, né? O cara quer postar. A vaidade, o ego. Vaidade. Eu costumo dizer o seguinte, o criminoso mesmo, que é o profissional, o criminoso profissional, ele não tem ego, ele só olha dinheiro. Para pegar essa pessoa é difícil. A gente tem muito caso de investigação que para pegar o cara é difícil. Para pegar aquele criminoso... É muito difícil. Porque, primeiro, ele vê o dinheiro e não vê o ego. O cara que coloca o ego... Aí ele cai. Ele cai. E começa a ostentar. A ostentação, ele tem que mostrar. Ou se ele não está ostentando, a mulher dele está ostentando. Ou vice-versa. ali no... Então, de alguma forma... O amigo que ele leva para a casa dele, quer aparecer, bate a foto, sai ele na foto e pronto. Teve um caso que o amigo fala, é ótimo ter um amigo rico, porque eu não preciso gastar com nada, porque meu amigo quer mostrar que tem dinheiro. E aí pega-se o cara. Então, já aconteceu também. Então, hoje as redes sociais, ela... E você presta serviço para a polícia ou você só dá aula para alguns profissionais? Hoje a gente dá aula para profissionais. Para profissionais. É... E agora, por exemplo, eu quero me preservar disso aí tudo. Eu quero ter segurança, que é chamado cibersegurança. Quero ter segurança na... É possível, Diego? É possível, mas não é 100%. E é caro? Não, não é caro. Por exemplo, você pode contratar um profissional para fazer uma blindagem, chama de blindagem, a blindagem, por exemplo, de CEO, que é o dono de uma empresa. A blindagem. Por quê? Acontece muito do dono de uma empresa ter medo de sequestro, porque o sequestro não é só ele ter o carro lá blindado, tudo com segurança. O sequestro, ele vai além disso. O sequestro é qual que é o nível de exposição que ele tem nas mídias sociais, e não só ele, a família dele. Porque o sequestrador, ele está analisando isso. O que a gente está fazendo aqui de avaliar uma pessoa, de ver o que essa pessoa faz, o sequestrador, ele faz isso. Então, quando a gente vai falar de blindagem, de se proteger, eu estou falando de nível, por exemplo, de sequestro. Certo. É varrer a vida dessa pessoa, varrer a vida dos familiares deles, e tentar falar, aqui não pode, aqui está errado, você está exposto aqui, aqui aparecem informações que não poderiam aparecer, e aí você começa a fazer remoção disso da internet. Tem como fazer remoções disso da internet. A outra forma que é a nossa blindagem mais simples, nós, pessoas mais simples, comum, tentar nos proteger. A dica que eu dou é sempre não usar a mesma senha, ter um software de senha para poder fazer ali... Não salvar a senha. É, se for salvar, usar, por exemplo, o One Password, que é um software que gerenciador de senha, que hoje é o mais garantido, porque ele nunca teve, ele nunca sofreu nenhum ataque até então. Como é que chama? O One Password, um password, que é um senha, na tradução. Certo. Ali você faz uma senha para cada site, para cada coisa, e ele salva para você, você não precisa se lembrar. Ele fica salvo. E ali tem segurança. Ali tem segurança. Agora, por exemplo, como uma dica, que eu fiquei muito logo no começo do programa, eu fiquei passado, quando você entra na casa das pessoas para uma câmera que você instala, isso aí eu fiquei assustado, rapaz, eu confesso. Quer dizer que uma boa dica é, primeira coisa, verifique se a câmera que você instalou na sua casa está vulnerável. Seria isso, para começar. Essa é a primeira dica. A segunda dica seria o quê? Ter senhas fortes, mas só senhas fortes... Mas não lembra da senha depois, é um... Meu Deus do céu. E tem um outro detalhe, doutor. Só a senha, às vezes, não é garantia, porque esse dispositivo, por exemplo, dispositivos chineses, a China, ela vende coisas muito baratas para a gente, não é que a China tem produto ruim não, a China é como qualquer outro país, tem produtos muito bons e produtos ruins. Os produtos baratos é que são ruins. Esses produtos, eles não têm atualização de segurança. Então, às vezes, esse produto, ele tem uma falha de segurança conhecida, que o hacker ali, no caso, ele vai usar... Lá na fabricação? Lá na fabricação, o software lá. O software tem uma falha de segurança que se eu fizer um comando ali, e eu entro nele sem senha. É uma falha de segurança isso. Só que o fabricante, ele já vendeu aquilo barato e ele não está se preocupado em corrigir mais nada. Deixa rolar. Deixa rolar. E esses equipamentos ficam aí vulneráveis pela internet. Então, você compra um equipamento desse que não vai ser mais atualizado, mesmo com uma senha forte, a pessoa pode invadir. Você vai ficar vulnerável. Então, não é só a senha nesses casos, é a senha e as atualizações de segurança. Ô, Diego, eu confesso que eu vim para um programa animado e fiquei preocupado. E você que está em casa eu tenho certeza também. Diego, a conversa está bacana, mas o nosso tempo está chegando ao final. Você tem aí rapidinho para se despedir do nosso público. E quer dizer que a Caneca é um presente aí do pódio doutor. Eu queria agradecer pela participação. Queria falar para o pessoal tomar cuidado sempre. Nada é 100% garantido, mas, assim, procurar escolher um profissional bom para instalar suas câmeras, procurar ter um gerenciador de senha, não usar a mesma senha para tudo. Sempre estar trocando essas senhas, porque, às vezes, a senha vazou, mas não é porque está no vazamento que ela está insegura. Se você trocou a senha, acabou. Esse vazamento aqui já não serve mais para nada, porque a senha que está aqui está desatualizada. Então, sempre ficar trocando senhas, sempre deixar os dispositivos atualizados e sempre procurar um profissional de qualidade para fazer essas instalações e equipamentos que têm que ter segurança. Está certo. Está aí a dica do Diego Andretta, que é especialista e professor em cibersegurança. Diego, um grande abraço. Foi um prazer imenso e você, tenho certeza, passou muita informação importante para o nosso público. Um grande abraço e até sábado que vem.